Wesley, então quer dizer que está fora de pauta a discussão sobre a focinheira. Explica aí pra gente o que houve. Exatamente, o vereador Venance foi às redes sociais para fazer esse comunicado. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 7, já estava previsto uma audiência pública para discutir o tema. Mas, mestre, as reações nas redes sociais foram terríveis, fortes. Tem outdoor espalhado pela cidade com críticas também ao uso da focinheira. E nós temos aí o que foi dito pelo vereador, se a gente puder colocar, é importante. O vereador, ele comunicou, está aí essa nota, dizendo que realmente está sendo cancelado o projeto, arquivado. Diz que aceita democraticamente as críticas. Diz também que não foi por ser intimidado e que não tem nenhum problema para ele retirar de pauta. Então, mostra realmente um bom senso, mostra realmente que sabe ouvir as comunidades. O vereador Venance está de parabéns, porque realmente o assunto é extremamente polêmico que mexeu com a categoria complicada, que são os protetores dos animais. Exatamente. E o vereador está lá na Câmara Municipal, é para ser a voz do povo. Exatamente, João. É, para ser a voz, o representante do povo. Se ele jogou, teve a proposta, teve a ideia, colocou em pauta, ia colocar em votação e gerou uma polêmica, a população já se antecipou e disse, foi nem preciso audiência pública, né? Então, a população, talvez os eleitores dele, o povo teresinense se manifestou hoje através desse instrumento, que são as redes sociais, então ele já viu, analisou e, como você disse, teve o bom senso de não ir além do que isso. Então, encerrada, encerrada, portanto, a polêmica também com relação ao uso das focineiras, né? Que era dos cachorros, quando fossem passear... De grande porte. De grande porte, utilizasse as focineiras, né? Então, isso acabou, não haverá mais, pelo menos, nessa discussão não vai ter mais, não.